A Rede Carrefour traz um novo projeto para facilitar a vida dos clientes. Dá uma olhada. O Carrefour Tamboré traz um novo conceito que faz parte do plano de revitalização da rede do hipermercado, a nova geração. A partir de uma pesquisa feita com os consumidores, a Rede Carrefour desenvolveu um projeto arquitetônico. O modelo investe em corredores mais amplos, mobiliários personalizados e com uma iluminação diferenciada, para facilitar as compras dos clientes. E a principal mudança é aqui, nessa área, onde os clientes conseguem ter a maior visualização de todos os produtos. E o sol até vai aparecer, mas a previsão do tempo para esta terça-feira é de dia nublado, com períodos de chuva a qualquer hora. E a máxima deve chegar aos 26 graus e a mínima será de 19 graus. E falando em chuva, a Assa Besp registrou uma alta de 0,2 pontos percentuais nos reservatórios do Cantareira. Este aumento é considerado significativo, já que o sistema abastece 5,2 milhões de pessoas em São Paulo. E apesar do avanço, o Cantareira está operando em menos 11,3%, ou seja, negativo ainda. E nesta quinta-feira, Barueri realizará o segundo Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O objetivo é sensibilizar os participantes e promover uma reflexão sobre o assunto. Interessante, né? E o evento será no auditório da Secretaria da Mulher, das 13h às 17h. E para mais informações, ligue no telefone 4706 4046. E o Centro Comercial Alphaville está com a programação especial de Natal. A gente já vem comentando isso durante as semanas. E nesta quinta-feira, às 12h, o coral Projove Barueri irá apresentar canções de final de ano. E já no dia 27, na sexta-feira, às 11h30 e também às 14h30, será a vez do Grupo Circense, composto de malabaristas, pernas de pau, entre outros. E as exibições serão na Praça das Orquídeas. Vale a pena conferir. E por hoje é só. Esta edição do Alphatino News termina aqui. Mas muito obrigada pela sua participação e um ótimo início de semana. Mas você pode ainda manter contato com a gente através do nosso WhatsApp, no número 996540505. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho